Você pode, sim, ter um estilo de vida em que você cria as melhores condições para os seus telômeros não estarem encurtando, não estarem encurtando acima de uma média que já há um encurtamento natural, que é exatamente o passar do tempo. E, Karen, à medida que você vai passando o tempo, o envelhecimento é uma coisa natural, mas envelhecimento com adoecimento crônico, como está acontecendo com a maioria das pessoas, isso não é natural, gente. Então, tem pessoas que estão com medo de envelhecer. Eu não estou com medo de envelhecer porque vou ficar doente. Não, não é o envelhecimento que faz você ficar doente, porque nós temos hoje crianças doentes, nós temos crianças com diabetes, nós temos crianças com problemas articulares, nós temos crianças obesas, porque a obesidade já é. A obesidade já é. Deixa passar essa pandemia que eu volto para Londres, cara, isso era um prazer, com certeza. Então, a obesidade já é uma doença, é uma doença crônica, entendeu? Então, exatamente, a pessoa está jogando o jogo contra ela, o jogo da vida contra ela. Agora, a obesidade não é a causa principal, não são necessariamente os alimentos, porque muitas vezes as causas da obesidade são causas sistêmicas. Então, um professor quântico, se você quer ser seu médico quântico, você precisa conhecer o seu sistema familiar.